Avisa lá, rapaz, novinha Se você quer botaria, a hora é essa Todo o baile, todo o baile, botacame é perereca Botacame é perereca Proga, 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 progerêca No baile, no baile, com certeza vai dar fé No baile, no baile, com certeza vai dar fé Vai, 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 vai Se você quer botar, o único que você quer Avisa lá, rapaz, novinha Que hoje eu só quero a buceta Hoje eu vou comer buceta Hoje eu só quero a buceta, peru na buceta Hoje eu só quero a buceta Hoje eu vou comer buceta Hoje eu vou comer buceta Se você quer botaria, a hora é essa Todo o baile, todo o baile, botacame é perereca Pota, ta, tota, pota, 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 pami é perereca Pota, ta, tota, pota, pota, pota Pota, 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 pствоaba, pande sem perereca No baile, no baile, com certeza vai dar A CIDADE NO BRASIL